E aí galera do YouTube, bem-vindos ao Atelha do Léo. Hoje nós vamos aprender a fazer essa linda caixinha de estrela. Então a gente vai pegar um papel quadrado, vamos dobrar nas diagonais, vamos dobrar nas linhas retas, fazendo uma cruz. Agora, ficou essas marcações, nós vamos dobrar até a linha do meio um triângulo desse lado. Aí do outro lado a gente vira o papel e dobra para o outro lado. Aí a gente faz o copinho e achata ele para fazer a base. Agora as partes abertas, as diagonais aqui do lado aberto, nós vamos dobrar até a linha do meio. Fazer isso com as quatro partes. Esse triângulo aqui, a gente vai dobrar ele nessa marcação aqui. Aí, muito bem. Agora, essas partezinhas aqui, nós vamos encostar essa linha nessa bordinha aqui. Aí, depois que nós dobramos, vamos abrir, desdobrar essa bordinha que a gente fez. Vamos afastar aqui a folha de papel. E vamos encostar aqui, vamos achatar a folha usando a marcaçãozinha aqui. Faço todas as duas. E do outro lado, mesma coisa. Aí, muito bem. Agora, ficaram essas pontinhas aqui no meio. Vamos dobrar uma para baixo aqui. E a outra, do outro lado também. Aí, essas abinhas aqui, nós vamos esconder elas nessa lateral aqui. Então, vamos virar uma página. Vamos dobrar desse lado assim. E desse lado assim também. Vamos virar para o outro lado. Mesma coisa. Vira uma página. Dobra para o meio. Aí. Agora, vamos dobrar as duas pontas que faltam. Agora, vamos pegar nas duas pontinhas e abrir ela. Já está aparecendo a nossa caixinha. Agora, é só achatar a base dela. Vamos afastar e afastando. E planificando ela. Ajeitando as bordas, as dobras da marcação aqui. Pronto. Nossa caixa estrela está pronta. Ela é muito boa para guardar clipes, para guardar bala no dia de festa, para decorar a mesa. É uma dobradura muito útil. Tá bom, galera? E esse foi mais um vídeo do Ateliê do Léo. Se você gostou, dá um joinha aí no vídeo. Clica no gostei. Se inscreve no canal. E para esse vídeo passar para frente, clica no compartilhar. Tá bom? E que todos fiquem sabendo mais do mundo do origami. Até o próximo e boas dobras. Tchau. Tchau.